E aí galera do canal Smash, tudo bem com vocês? Bom galera, o primeiro vídeo de óbvio responde Então, hora das perguntas Se o nome da cor é laranja Se o nome da cor é laranja, por que o limão não se chama verde? Eu acho que o que ele dizia é, se é laranja É, eu acho que o que ele dizia é o seguinte Se o nome da cor é laranja, por que o limão não se chama verde? Tem um monte de cachorro no mundo, mas nem por isso todo mundo chama de Totó Óbvio Por que a calça do Hulk não rasga quando ele se transforma? Porque ninguém quer ver o peladão Óbvio Qual seria a sua primeira escolha se fosse presidente? Eu ia fazer muita merda, meu Deus do céu E você não ia ser nada perto de mim? Óbvio Se você pudesse ser um personagem da ficção Qual seria? Eu seria Inevitável Homem de velho Óbvio Se o planeta é redondo Onde ficam os quatro cantos da terra? Embaixo Em cima O meio Esquerda e direita Óbvio Faça ideia Nunca nem vi Os quatro cantos da terra são direcionados em sul, norte, leste e oeste Ei Se eu tenho 35 maçãs e divido cada peira pra 5 coelhos com quantas jacas eu fico Com exatamente nenhuma Óbvio O que faria se ganhasse na loteria? Qualquer coisa Acabou Então Se você quer sua resposta Se você quer sua pergunta respondida pelo óbvio Vai lá no Instagram Segue E faça uma pergunta Ou pergunte aqui mesmo Vai lá no Instagram e segue lá também Se inscreva aqui Curte e like Beleza? Óbvio Óbvio